3Rs comandam esse território, respeito, resistência, roseta. A cada 8 segundos, uma certeza, the show must go on, o show deve continuar. A bordo das máquinas mais duras do planeta, eles protagonizam o maior espetáculo da galáxia. Fala moçada do canal, como é que vocês estão? Bem que tá tudo certo, pra quem não me conhece, eu sou o Christian Camargo, sou da cidade de Anápolis. E antes de não perder mais nada, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder a notificação. Moçada, já tô com os competidores aqui, ó. Vai embarcar a dinâmica hoje? Dinamite. Ae, vai a bordo do Dinamite da MW ali, ó. Ó o Giovanninho. Ó o Giovanninho, véi. Como é que você tá, Giovanninho? Tá bom, engraçado. Não conseguiu chegar a você, mas é isso aí, né? Meu negros, quem é que você tem a apresentar a mim mesmo, no fundo dos três, faz a favor. Tchau, pessoal, é isso aí, bora com os três, bora com os três. Então, a sua atuação de três vezes os competidores, bora conhecer, então, aí, é... Moçada, agora nem não é bordo, tem roda, vinheta aí, tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Música Música Mas lentamente minha estrela surgiu E assim resplandeceu Cheguei onde eu queria com a fé que Deus me deu Vou ajudar a quem merece Liberar perdão a quem me ofendeu E o que mais me faz esquecer Todo esse sofrimento meu É lembrar que Jesus Na cruz Sofreu muito mais que eu Lançava de bala pro Rodeo Música Ei Senhor Deus Pai Senhor que está nas alturas O Senhor Abriu a porta que não funcionou Vambora Tem porteira no jeito Música Abriu a porteira declinou Aí o Goião trabalhando Música O que foi isso Já jogaram o outro Corrido do Goião Vua Flora Deu mal ao do Lima Música Eu falei pra voar Música Música Então tá aí a classificação Até o momento Então Flávio Marques O tempo está sempre Abriu a porteira Continua Vinícius Rodrigues Olha lá Olha a multa linha No estante O que é isso O PagP Música Abriu a porteira Mais uma olhada No papel de Alvaro O deputado O deputado O novo Goião E o novo Goião E o treinante O PagP Fua Fora Música 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 E o Saúl e em primeiro lugar Abriu a porteira O PagP O novo Goião Música O que que é isso? Paulo, Henrique e Francisco, o famoso Tem agora, está 30 para lançar Pareceu com você Abriu a porteira, entrou lá O que que é isso? Tentou a volta, não foi cachorro Algo lima Tem dia que ele alarme O maconheiro O maconheiro O maconheiro Caiu e se caiu O trabalho O campeão mostrou o trabalho O maconheiro O maconheiro O maconheiro Faz o seu melhor O apediador ganhou Efima foi o caso Ele morreu Olha o banheiro Ganhou Lucas Luz está vindo Vo pushing Luz哎 Felipe vai embora Obrigada 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 Eita MÚSICA Pegue as madrugas MÚSICA Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma